O que é o Movimento Zeitgeist? Qual é a posição oficial do Movimento Zeitgeist? 1. Reconhecemos que é possível gerar abundância de recursos a todas as pessoas do mundo através da aplicação humanitária da ciência e da tecnologia, criando um sistema de acesso livre ao invés da propriedade privada e dinheiro. 2. Reconhecemos que o emprego da mão de obra humana é obsoleto quando considerada capacidade produtiva do uso sistemático da automação na indústria e serviço. 3. Quase todos os atuais empregos existem somente para e ou por causa do contraproducente uso do dinheiro. 3. Pretendemos mudar o comportamento humano e criar uma dinâmica social que valorize a cooperação acima da competição. 4. Defendemos a aplicação do método científico na construção social, alcançando decisões baseadas em evidências, dados estatísticos e inferência lógica, no esforço de maximizar a eficiência social. 5. Defendemos ainda o afastamento da opinião humana alicerçada em interesses pessoais e informação incompleta, sempre que possível. 5. Reconhecemos que, para existir sustentabilidade, a sociedade deve ter uma relação simbiótica com a natureza e atingir o equilíbrio ecológico com a capacidade de carga do planeta Terra. 6. Para atingir estes objetivos, o movimento Zeitgeist defende a transição para o novo paradigma social, conhecido por economia baseada em recursos. O que é uma economia baseada em recursos? A economia baseada em recursos é um sistema global em que os recursos do planeta são declarados como sendo uma herança comum a todos os seus habitantes. Nesse novo paradigma econômico, todos os bens e serviços são disponíveis para a humanidade, sem absoluto envolvimento com dinheiro, trocas ou qualquer outra forma de dívida ou servidão. A economia baseada em recursos aplica uma abordagem de sistemas computadorizados à sociedade, gerenciando os recursos da Terra de forma holística, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência da produção, minimizando o desperdício. A tecnologia e o conhecimento científico são fomentados em todos os aspectos da sociedade para se obter o máximo benefício dos recursos, sem nenhuma das restrições monetárias atualmente existentes. Por fim, trata-se de um sistema social em que a prioridade máxima é o bem-estar da espécie humana e a sustentabilidade de sua única casa. Mas isso não é comunismo, socialismo? Todos esses ismos se baseiam em versões diferentes do capitalismo em que dinheiro e propriedade, de uma forma ou de outra, ainda é sua função principal. Seus focos de gestão dos recursos são voltados a uma perspectiva de escassez e competição. Ao eliminar a escassez de recursos, todas essas ideologias políticas se tornam inúteis. Mas se não houver governo, exército ou polícia, não iremos acabar por destruir a nós próprios? Se todos tiverem acesso a tudo, então não há como roubar ou tirar nada de ninguém. Uma vez que nada tem valor monetário, é impossível vender. Em consequência, elimina-se a motivação para 95% dos crimes. Em respeito à guerra, o comportamento competitivo deixa de ser recompensado em todos os níveis. Deste modo, a estratificação social é permanentemente extinta. Assim, a mudança de cultura acabaria por eliminar todo o conflito em larga escala, pela simples razão de que ninguém tem motivos para provocar ataques. Mas as pessoas são competitivas por natureza? Está em nosso sangue! O comportamento competitivo é uma característica cultural, reforçada pelo ambiente. Quando as pessoas são incentivadas a competir, são competitivas. E o contrário também é verdade. Quando as pessoas vivem num ambiente de cooperação, naturalmente cooperam entre si. O comportamento cooperativo gera resultados muito superiores para a sociedade e é o único meio para um resultado ganha-ganha. São ensinamentos filosóficos e religiosos buscados há milênios. E uma economia baseada em recursos promove esta realização. Ah, mas se todos tiverem o que querem, quando querem, qual o incentivo para fazer, seja o que for? Os benefícios em participar seriam ampliados exponencialmente e aplicados na melhoria da qualidade de vida de todos. Nesta nova sociedade, as tarefas socialmente irrelevantes desapareceriam, como propaganda, administração de empresas, direito, política, forças armadas, por outras de cunho construtivo que geram valor social para os indivíduos e a sociedade, como ciência, arte, esportes, metafísica, etc. Isso significa que ir trabalhar deixaria de ser uma tarefa corriqueira, porque trabalhos operacionais estariam a cargo das máquinas automatizadas. A recompensa pelo trabalho humano seria o prazer da autossatisfação e contribuição para as constantes melhorias que serão sempre necessárias. A contribuição mais importante que você pode fazer agora é informar-se sobre os efeitos da escassez de recursos na sociedade e nosso potencial para eliminá-la através da aplicação humana da ciência e tecnologia. Faça uma pausa. Olhe para si e para o seu mundo. No momento, a destruição sistemática do nosso planeta, a epidemia da pobreza e as gritantes injustiças sociais é o que você continua incentivando através do obsoleto uso do dinheiro. Está na hora de crescermos como indivíduos e como espécie e encarar de frente nossos próprios atos. É momento de termos orgulho e prazer em convivermos aqui. Se há um problema, há uma solução. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri